Música Corajosa, mais liberdade, decidida e com vontade de ir sempre além. Lutar sempre pelo que ela quer. Uma pessoa não é capaz de mudar o mundo, mas é capaz de, de repente, influenciar mais pessoas a pensarem da mesma forma que eu, de lutar pelos seus direitos. Música Eu abracei essa ideia junto com ela, porque é um tema de superimportância, relevância, né? Falar, mostrar para a sociedade que a pessoa com deficiência tem regras dentro da legislação trabalhista, dentro da legislação previdenciária, que possibilitam a ela o acesso ao mercado de trabalho. Eu concluí que, assim, existe leis para as pessoas com deficiência poderem trabalhar, terem acesso, mas que, às vezes, não é cumprido essas leis, porque as pessoas, realmente, elas não sabem os seus direitos. E o empregador, muitas vezes, cumpre a lei, porém, apenas o cumprimento da lei não é o suficiente para inserir aquela pessoa com determinada limitação. Música Deficiência pessoal, que é sempre muito importante, porque dá uma relevância ao estudo, à pesquisa. Um trabalho de bastante qualidade, um trabalho denso, que se percebe que foi um trabalho orientado, extremamente relevante, por conta de que se percebe um número significativo de pessoas com deficiência e com um mercado de trabalho bastante completo, um mercado de trabalho bastante difícil. Música Não importava o que a gente tivesse que enfrentar, se era para ser feliz, ia ser de qualquer forma. E que eu estaria junto com ela sempre, em tudo e para sempre. A gente tem que enfrentar a realidade, porque não basta ficar quieto, ficar parado em casa. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que viver. Somos pessoas normais, independentemente se tem uma deficiência ou não. A deficiência é uma condição, não uma limitação. Música